Todo mundo quis saber o que é a Criativa Arte Móveis. Otávia Vieira Dias, vem cá! Sabe aquele imóvel bonito que você deseja ter? Pois é, estou aqui com a Criativa Móveis. Ela é Máximos Eventos 2019. Estou aqui com a Márcia, olha e com a Otávia. Eu quero que ela fale para nós. É muito bom decorar a casa da mulherada, deixar a casa bonita, não é verdade? Somos há 20 anos no mercado, os parceiros todos juntos. Nós dizemos que não são clientes. Viram uma família com a gente. Hoje nós estamos vendendo para a segunda, terceira geração dos primeiros clientes. Nós temos uma satisfação enorme esse tempo todo. E cada dia mais estamos fazendo para agregar mais coisas, mais fibras, mais tudo. E eu quero que a Otávia fale para nós. Otávia, trabalhar com esse tipo de imóvel, ele faz um diferencial muito grande na decoração do seu ambiente, não é isso? Lógico, tanto é que é a pessoa que escolhe o modelo, a cor, por isso que é fabricação, né? Porque ela tem a opção de escolher a altura, modelo e textura das fibras também. Marabéns, que vocês possam voltar o ano que vem, Máximos Eventos, viu? Obrigada. Obrigada. Tudo de bom.